Você quer vir estudar na Universidade de Brasília, uma das cidades mais caras de se viver do Brasil, mas não tem grana e por isso tá pensando em desistir da ideia? Fala com nós, porque hoje eu vou te mostrar como é possível você receber pra estudar aqui na UNB. Bem-vindos ao pote de ouro do YouTube sobre faculdade, profissão e como ser foda na vida. Se você tá procurando por alguma dessas coisas, já se inscreve aqui no canal, porque aqui é o lugar pra você. Ah, e se você chegou de repente nesse vídeo e não sabe como é estudar na UNB e quer saber o que é a UNB, já clica aqui no card que eu fiz um vídeo sobre como é estudar aqui na UNB, sobre como é a vida aqui. Você assistiu esse vídeo, viu? Que não tem condição de estudar aqui, volta pra esse vídeo aqui que eu vou te ensinar como você tem acesso a esse tipo de auxílio da Universidade. Primeiro, antes da gente falar sobre como ganhar grana pra estudar na UNB, você tem que entender uma coisa chamada assistência estudantil. O que é isso? A maioria das universidades federais hoje do país tem programas de assistência pra alunos de baixa renda. Pessoas que recebem mais ou menos 1,5 salário mínimo por pessoa dentro de casa, ou seja, você pega toda a sua família, soma tudo que todo mundo recebe, divide pela quantidade de pessoas ali e tem que dar 1,5 salário mínimo. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, o salário mínimo tiver 1.000 reais, 1,5 salário mínimo é 1.500 reais. Tem 3 pessoas na sua casa, tem que dar no máximo 4.500 reais de salário total, somando todo mundo que vive no mesmo lar. Sei lá, mora sua avó e sua tia, e mais o seu priminho, seu sobrinho, seu não sei quem. Tudo isso tem que ser somado. Se todo mundo trabalha, todo mundo ganha 5.000 reais, você não pode entrar. Ah, mas o meu tio não me ajuda, ninguém me ajuda naquela casa. Não importa. Se você mora numa casa no qual o salário das pessoas é acima de 1,5 salário mínimo por pessoa, é considerado que, independente das pessoas te ajudarem diretamente ou não, dentro daquele núcleo familiar você teria condições de se manter na universidade. Portanto, se você quer ter assistência vindo do governo, uma das coisas que você mais tem que fazer é provar que você realmente precisa daquilo. Pra isso, a gente tem a famosa burocratia. Eles vão te pedir diversos documentos, certidão de nascimento da sua família toda, vai pedir certidão de casamento, vai pedir não sei o que, vai pedir muita coisa. É carteira de trabalho de cada pessoa, porque você vai ter que provar de onde vem a renda da sua casa. Uma penca de documentos você vai ter que levantar. Mas é um trabalho que você tem no início que vai valer muito a pena, porque se você tiver acesso à assistência de qualquer universidade do país, vai te ajudar muito a se manter na universidade. Independente se você quer estudar na UNB, quer estudar na Rural, que eu já fiz um vídeo aqui sobre como é a assistência na Rural também, vocês podem conferir. Ah, não sei nem o que é a Rural, pode conferir também sobre como é estudar na Rural, tá tudo aqui no card. E pra ter acesso a qualquer coisa, qualquer tipo de assistência em qualquer lugar do Brasil, você vai ter que se esforçar, você vai ter que sentar a bundinha, levantar documento. Ah, meus pais não sabem o que é isso, pesquisa todo mundo junto pra tentar descobrir. E claro, ficar sempre ligado em edital. Edital é o básico pra você fazer qualquer coisa junto do governo. Agora vamos falar sobre assistência aqui na UNB. O primeiro grande auxílio que a gente tem aqui na UNB é o restaurante universitário. Graças a Deus, é o que salva muito a vida de muitos estudantes. A comida pode não ser a melhor do mundo, pode não ser aquela comida que parece da sua mãe, não tem muito gosto. Pra as pessoas que fazem parte da assistência na UNB, a comida sai de graça. Não sei se você sabe, mas o restaurante universitário aqui da UNB é um dos mais caros do país. Hoje a comida tá valendo R$5,20. Apesar de ser ainda muito menor do que um restaurante comum, um prato feito, sei lá, de R$10, R$12, você tem um valor um pouco mais alto do que as outras universidades, que pagam às vezes R$2,50, R$2, tem lugar que até R$1 você paga na comida. Mas aqui é R$5,20 pra pessoas da universidade. Pra galera da assistência, é free, 0800. Você não paga nada, você tem direito a tomar café, almoçar e jantar, as três refeições que o RU te dá. Além do RU, com a comida de graça, a gente tem o auxílio permanência. Sim, tirando a moradia, eu acho que esse é o principal auxílio hoje aqui dentro da universidade. Você tem direito a receber R$465,00 todo mês pra poder se permanecer na universidade. É um programa que tem uma tentativa de manter os alunos que não têm condições, que têm baixa renda, que os familiares não ajudam, e que não têm uma grana muito boa no núcleo familiar, fazer com que eles se mantenham dentro da universidade. Claro, pra Brasília, esse valor é muito baixo. Algumas outras cidades, igual quando eu tava em Cearopédica na Rural, esse valor seria assim, exubir tantes, poderia fazer altas paradas, sair, fazer um monte de coisa. Aqui em Brasília, dá basicamente pra você comer e sair umas duas vezes aí, uns dois sinais a semana. Mas é uma coisa que ajuda muito. É o que vai te dar base pra você viver aqui em Brasília. Hoje, eu basicamente vivo com essa grana que o auxílio permanência dá. O outro auxílio, que não é tanto falado assim na UNB, mas também é muito bom, é os descontos em livros da editora da UNB. A UNB tem uma editora própria que produz livros, e se você faz parte da assistência daqui da universidade, você tem direito a comprar os livros com um certo desconto. Eu nunca comprei, porque eu não compro livro, acho livro uma coisa muito cara, mas tem pessoas que já compraram, já falaram que recebem mesmo desconto, 20%, 30%, dependendo. Já é uma moral pra você, tipo, que faz um curso que demanda mais livros, que pedem mais livros de você, e você que tem vontade, gosta de gastar seu dinheiro com livros. Eu costumo baixar todos os livros na internet, os textos na internet, ou vou na biblioteca e pego emprestado, o mais fácil. Agora, o auxílio mais importante pra pessoas que vêm de fora de Brasília, é a Casa do Estudante, que é basicamente o alojamento aqui da UNB. A gente não chama de alojamento, a gente chama de A-CEL, que é a Casa do Estudante Universidade. Então, aqui você tem acesso à moradia, é onde você vai ter uma casa pra você morar, pra você viver, você divide um quarto, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre a Casa do Estudante aqui no canal, então já deixa nos comentários o que vocês querem saber, quais são as dúvidas sobre como é morar aqui, o que vocês querem saber sobre a Casa do Estudante da UNB, como é morar no alojamento da Universidade de Brasília. Pra as pessoas que não querem morar aqui dentro da UNB, não querem morar aqui na CEL, que, sei lá, não gostam de dividir um quarto, ou que preferem ter o seu espaço em outro lugar, tem direito ao que a gente chama de pecudo, que é você receber o valor em dinheiro do que você teria aqui na CEL. Claro, como eu disse, como as coisas aqui são extremamente caras, o aluguel muito caro, não se compara você morar na CEL, as coisas que você tem acesso aqui na CEL, com você morar fora da UNB, porque o auxílio que você tem, em média, eu acho que R$ 550, ou seja, você tem R$ 550 da pecúnia, mais R$ 465 do auxílio permanência, então é mais ou menos R$ 1.000 pra você viver tudo, pagar aluguel, comer, transportar tudo. Talvez essa grana não vá ser o suficiente, pra você morar, talvez, perto da universidade, pra você morar num lugar bom. Às vezes as pessoas tendem a morar num lugar um pouco mais apertado, que são mais próximos, ou lugares mais tranquilos, só que são mais gestantes, né? Aquela velha história de você fazer, pesar na balança o que é mais importante pra você, morar perto, num lugar menor, morar mais confortável, num lugar mais longe. Uma grande vantagem aqui em Brasília é que o transporte público é gratuito pra estudantes, então você tem direito a, sei lá, duas a quatro passagens por dia, pra andar com Brasília basicamente toda, de segunda a sexta, e algumas ocasiões até no sábado, mesmo você sendo de fora, você tem direito a isso, ao passe livre. A vida de quem vive de assistência aqui é uma vida limitada, muito limitada, mas dá pra sobreviver. Se você tá querendo vir pra cá, e tá um pouco com medo, mas você não tem condições nenhuma, se você vier, você provavelmente vai passar muita dificuldade, todo mundo que vem do início passa muita dificuldade, porque o edital demora a sair, você tem aquele tempo de você estar já fazendo as aulas, mas o edital ainda não ter saído, você não ter acesso ainda da casa, ou auxílio, ou a pecúnia, nada disso. Então você já chega e tem que passar, sei lá, dois, até três meses, dependendo do edital, sem auxílio da universidade. Então você vai ter que encontrar algum conhecido, algum amigo, juntar dinheiro, talvez pra ficar em algum lugar, alguma pousada. Eu conheço amigos que fizeram diversas formas. Eu, por exemplo, encontrei um amigo que me deu casa. Tem um outro amigo que juntou dinheiro, veio e pagou uma pousada. Então cada um faz uma coisa. Claro, no início sempre vai ser difícil, a cidade nova, pessoas novas, você vai ter que se acostumar. Mas uma coisa sobre esse vídeo é, é possível vir morar na capital federal do país, sem ter grana. Eu sou um exemplo disso, e aqui onde eu moro eu conheço vários exemplos disso. Então não ache que só porque você não tem grana, não é possível estar aqui na UNB. É possível, mas não vai ser fácil. Como eu falei no início do vídeo, acompanha edital, acompanha documento, fica ligado nisso tudo. Qualquer dúvida que você tiver, se quiser me mandar, me segue lá no Instagram para a gente conversar. Manda aqui nos comentários, a gente pode bater nesse papo. E cola com nós. Cola com nós que é sucesso. Para as pessoas... Eu esqueci de falar esse nome do vídeo, hein? Foi mesmo? É... E aí... E aí...